Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Já estou aqui, vocês já estão vendo que estamos com o HX Edit aberto e hoje eu estou aqui para ensinar você a fazer uma coisa que sempre a galera me pergunta no Instagram eu não costumo usar esse tipo de situação, mas é bem interessante que é o seguinte, você usar a sua HX Stomp e mandar um sinal para a linha e um sinal para um amplificador, para fazer isso a gente tem que mandar o sinal processado para a linha que a gente vai usar a simulação de amp, impulso e responsa e tal e o sinal que a gente vai mandar para o amplificador, a gente tem que mandar sem essa simulação porque senão vai zoar bastante o som do amp, né? Aqui para fazer esse teste, eu estou mandando aqui o som direto para a linha aqui para a minha interface, para a minha FoxWrite essa daí que está aparecendo para vocês e estou usando o meu Vox AC4 com o falante de todos, fazia um tempão quando eu ligava esse amp liguei agora para fazer esse teste e é o seguinte, vamos lá vou mostrar aqui para vocês como é que eu montei aqui o sinal o sinal está aqui, está entrando na minha HX, né? daí eu tenho um setzinho simples, normal, que eu montei aqui só para fazer o vídeo, né? um chorus um delayzinho e um reverb ok? vamos desligar aqui e eu vou mostrar como é que é que a gente vai fazer aqui já está montado, tá? mas eu vou desligar aqui, vou desfazer tudo para a gente ver como é que acontece para a gente fazer beleza aqui minha guitarra está entrando, vem para o meu drive esse é o meu set que eu uso, né? você também pode estar usando um set de pedais antes da HX para fazer isso daí está vindo aqui do meu overdrive, na minha modulação, delay, reverb e vem para a minha simulação de AMP aqui, o AMP, o IR e beleza, tudo isso aqui que eu uso para fazer o AMP aí o que é que nós vamos fazer? eu vou criar um bloco aqui de volume, tá? um bloco de volume e vou descer ele para cá para criar outra linha, entendeu? feito isso, criou essa outra linha aqui que vocês estão vendo aqui aqui, você vai vir e vai abrir o pan aqui, ó aqui como como já estava feito antes já veio pronto, mas provavelmente quando você fizer aí vai estar assim, ó tudo aqui no centro você se certifique de estar aqui em split em Y que ele vai expletar, o que vai acontecer aqui? ele vai expletar o sinal aí quando faz essa linha aqui, ele vai mandar vai dividir um para um lado e um para o outro você vai mandar o mesmo sinal que está vindo aqui, ó ele vai mandar um para o A e um para o B, beleza? aí você vai só fazer isso aqui joga um todo para um lado, o A e o B todo para o outro, ok? daí o que que vai acontecer aqui? o sinal vem e ele se divide em vez dele estar passando direto, ele está jogando todo um para cá, tudo um para cá, entendeu? então aqui o que que vai acontecer? o sinal que vai vir aqui, ó tá vendo aqui o mouse? ele vai vir e vai passar direto aqui vai entrar aqui na minha simulação de AMP no meu IR, nas coisas que eu uso para fazer o AMP e vai chegar aqui no final e aqui ele vai entrar aqui e vai passar direto aqui limpo sem passar por isso aqui, ok? chegando aqui vai ter esse mixer quando você abrir aí, se você tiver fazendo a primeira vez, ele vai estar assim também, ó provavelmente vai estar aqui tudo no centro o que que você vai fazer? você vai só abrir o pan você vai jogar uma saída toda para o R e outra saída toda para o L ou seja, essa daqui, ela vai sair, vai vir essa linha aqui, ela vai sair inteira de um lado e essa linha aqui, vem aqui e entra aqui embaixo, vai sair inteira de um outro lado então o que que vai acontecer? você vai mandar a primeira saída R para a linha, ok? e a saída L para o seu amplificador aqui eu vou mostrar para vocês esse aqui é a minha saída de linha esse aqui vai ser o sinal que você vai estar mudando para a mesa de som para a sua placa de áudio, não sei como vai ser na sua realidade ok e aqui agora vai entrar o meu amp, entendeu? o sinal que está indo para o meu amp eu vou desligar aqui a linha, tá? para vocês poderem sentir legal esse aqui é o meu som do meu amp então galera, isso aqui é algo muito simples de se fazer e é muito útil assim para quem, às vezes você, na sua igreja, você manda para a linha mas não tem, sei lá, não tem microfone no amp e você tem um amp ali e quer usar então dá para usar, você manda um sinal processado para a linha e dá para você usar o amp o que eu aconselho você a fazer, se você for fazer esse tipo de situação é você montar o seu set aqui na HX todo em mono por exemplo, o reverb que está em mono, o delay em mono o chorus em mono, está tudo em mono então é isso meus amigos, espero que vocês tenham gostado deste vídeo espero que te ajude aí compartilha com seus amigos que também precisam aprender a fazer isso na HX essa semana eu postei bastante conteúdo da HX Stop e se você está vendo isso em outro dia entra aqui no canal que tem muito conteúdo legal explicando como usar, dando ideias legais e é isso aí é nóis, qualquer coisa, deixa aí nos comentários e valeu, falou Tchau Tchau